A advogada de 44 anos ainda carrega as marcas do ataque que sofreu em dezembro de 2018. São mais de 10 cicatrizes pelo corpo. Mas a cicatriz que é a que não cura, que dói mais, é a psicológica, né? Quase três anos depois, ainda é difícil lembrar de tudo o que passou. A advogada foi atacada no pátio de casa, na zona rural da cidade de Gravataí, por um jovem que na época tinha 15 anos e carregava um facão. Inicialmente o caso foi tratado pela polícia como tentativa de latrocínio. Mas esse ano, por coincidência, veio à tona, veio uma ligação, onde foi informado quem era a mandante, quem as pessoas, os coautores, quem tinha executado. E a polícia, através dessa informação, foi atrás. Parte do mistério que envolveu o ataque começou a ser desenrolado nos últimos meses, quando a polícia encontrou o jovem, que hoje tem 18 anos. Ele confessou que foi chantageado e que recebeu 4 mil reais para matar a mulher. A partir do depoimento dele, um homem foi preso. Foi ele quem contratou os serviços do jovem e também o trouxe até Gravataí para cometer o crime. Mas o homem de 54 anos era apenas um intermediário, que agiu a mando de uma empresária de 40 anos, que agora foi presa pela polícia como autora intelectual do crime. De acordo com a investigação, o motivo foi passional, pois a vítima e a mandante do ataque se relacionaram com uma mesma pessoa no passado. No dia que aconteceu, eu suspeitei, porque seria a única pessoa que me veio em mente que eu teria tido um desacordo. Mas até então, eu não acreditava que uma pessoa pudesse ser tão ruim, e tão covarde ao mesmo tempo, de mandar matar a outra pessoa para continuar com os seus planos. O inquérito deve ser concluído em breve, já que a polícia ainda precisa prender o jovem que executou o atentado, pois quando o prestou o depoimento, a justiça negou a solicitação de prisão dele. A sensação é de que a justiça pode até tardar, mas ela não fale que não existe crime perfeito, né? Mas a minha vida não vai mudar em absolutamente nada. Parte do meu corpo que foram perdidas não vão retornar, o meu psicológico não vai ser o mesmo, né? Então, não vai mudar muita coisa na minha vida, somente a sensação de que a justiça foi feita, e foi feita de forma legal. É.